Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo. Salve, salve galera. Muito obrigado a todos que vão assistir esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Zé e esse é o canal Verdão MVVC. Que Deus ilumine e abençoe a nossa quarta-feira, quarta-feira especial, onde o Palmeiras MVVC está lá na Argentina, cobrindo tudo, tudo que vai acontecer com o Verdão, vai estar lá no La Bomboneira. Nós temos um vídeo especial do Johnny, depois das notícias do Verdão. Então fiquem ligados, desde o momento que ele sai até o aeroporto e nós vamos ter muito mais no decorrer do dia. Lembrando que hoje, em especial, a live vai ser 5 horas da tarde e com certeza vou tentar fazer pelo Hangout, cobertura ao vivo junto com o Johnny, lá do estádio, já que ele já vai estar por lá, para ver como é que está o frisson da galera, tá bom? Então muito obrigado a todos que participam conosco, divulguem o canal, façam propaganda que esse é o X da questão para que o nosso canal cresça cada vez mais. Lembrando que a voz do torcedor, 5 horas da tarde, você vai poder mandar áudio, você vai poder fazer pergunta para o Johnny, de lá da Argentina. E eu só tenho que agradecer cada dia mais a todos que assistem o canal, só tenho que agradecer cada dia mais o nosso verdão maravilhoso, porque as nossas raivas são momentâneas. A gente fica com um bravo, mas é muito rápido. Muitos falam, ah, não vou mais torcer, cansei de sofrer ou então coisa parecida, mas a gente vê que o amor que nós temos pelo Palmeiras é tão grande que é impossível nós deixarmos de torcer para o Palmeiras. Então fica aqui meu agradecimento a todos, fica aqui minha declaração de amor por esse time maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Tamo junto. Fiquem com as notícias, hein? E deixa o like. Para pegar o Boca Juniors pela Copa Libertadores da América. Nos últimos dias, uma pequena parte da torcida alviverde cobrou alguns atletas, especialmente Dudu. E o zagueiro Edu Dracena, novo titular do Verdão, respondeu sobre isso. A gente sabe que o palmeirense tem tudo, em qualquer lugar, no mundo todo. Então isso não surpreende. Mas acho que a gente já está acostumado com a cobrança, né? Eu acho que as pessoas que cobram a gente, porque sabem o quanto que a gente pode render, o quanto que a gente possa estar ajudando a equipe. Então, eu acho que os jogadores estão bem tranquilos, né? Não que eu falo assim, sem responsabilidade. Mas eu falo que a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe do que a gente representa hoje milhões de torcedores no mundo todo. E a gente tem que fazer por onde? O Palmeiras deve entrar em campo para pegar o Boca com Jailson no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Diogo Barbosa na esquerda. A zaga com Antônio Carlos e Edu Dracena. Meio campo com Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. Na frente Dudu, Borja e Keno. Bom dia, galerinha do canal. Tudo bem? Tudo pronto? Eu vou com essa camisa aqui, ó, e lá eu troco. Tá bom? A gente vai falando aí. Na hora que eu chegar no aeroporto, eu passo de novo. Abraço, Zé. Abraço, galera. Tamo junto. Rumo a Põe Nossalers, querida. Tomara que os maricons e nem os boludos venham para cima de mim. Abraço. Aí, galera da MVVC. Beleza? Tô aqui com o Vinícius, meu parceiro da fila. Sofremos na fila. Sofremos na fila lá para comprar o ingresso. Ele também não conseguiu o ingresso. Ô, Vini, como que você conseguiu o ingresso lá? O que você teve que fazer? Eu tive que falar com o pessoal da TUP e lá eu tive que pagar caravana junto. Aí o pessoal me liberou o ingresso. Beleza, mas pelo menos agora tamo junto lá, né? Tamo junto. Vamos calar a bomboneira. Vamos. Hoje, ó, é fumo lá. Tamo indo, galera. Abração aí. Até mais tarde. Valeu, Viníciano. Brigadão, hein? Tamo junto, hein? Começa agora, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora é de verdade. O sonho começa agora de verdade. O sonho da Argentina começa agora. Primeiro, vamos agradecer. Tamo junto, galera. Tamo junto, sempre. Sempre. Bom dia. Bom dia. Fala no fundão, né? Tima do fundão. 25F. Vamos aqui, vamos. Agora, galera. Celulares desligados. Até mais tarde. A gente conversa. Abraço, Zé. Quando chegar em solo, em solo arrempinho, a gente tá com ideia. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço. Tima do fundão. Tima do fundão. Tima do fundão. Obrigado.